Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Amores, vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal, muito especial, porque hoje estou recebendo mais visitas aqui em casa, gente! A casa vai ficar cheia novamente. Estou recebendo um casal de amigos que moram em Massachusetts. Então vou estar gravando esse vlog, nessa preparação para vocês, para recebê-los. Eu acredito que eles vão me deixar gravar para vocês, sabe que eles já apareceram aqui no canal, eles moram em Massachusetts, então a gente não se vê com frequência, né, gente? Mas são pessoas que eu amo demais, gente! A mulher que vai vir, a minha amiga, ela foi a primeira pessoa que eu fiz amizade aqui nos Estados Unidos, gente! A primeira! Gente, ela me ajudou tanto! Ela me ajudou tanto nos Estados Unidos, vocês não têm noção o quanto ela foi importante para mim no início aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela e nós somos amigas, assim, amicíssimas, sabe, gente? Eu amo de paixão e ela tem um filhinho, um baby, que é a coisa mais linda. E, gente, quando eu ganhei o nick também, ela me ajudou demais que eu ganhei o nick lá em Massachusetts. E nós temos uma, nossa, uma história de amizade, gente, que é assim, ai, eu tenho muita gratidão, sério, muita gratidão a Deus por todas essas pessoas maravilhosas que ele coloca na minha vida, sabe, gente? Então, assim, eles vão estar aqui em casa hoje, acho que no final de semana, e eu vou estar tentando gravar um pouquinho para vocês, eu acho que eles não vão se importar. E, olha, gente, eu estou com dó de tirar essa decoração, não vou mentir para vocês, porque ficou a coisa mais linda do mundo, não ficou? Ô, gente, nossa, sério, estou apaixonada. Mas hoje eu vou ter que desfazer ela, né, vou voltar a mesa aqui para o lugar. Mas antes disso, eu vou dar uma saídinha, vou lavar o meu carro e vou levar vocês comigo, gente. Eu vou estar gravando esse vlog aí, talvez eu vou até precisar dividir em duas partes, porque eu vou gravando vlog, né, da rotina do dia e tudo mais. As crianças estão na escola, está todo mundo trabalhando, a Duda também está trabalhando. Então, eu vou sair para lavar o carro, agora de manhã, né, para já ficar livre. E depois eu volto para dar uma ajeitada aqui em casa. Não está muito bagunçado, porque eu dei uma geralzona antes do chá de beber, né, dei uma geral. Então, hoje vai estar sendo organizar e limpar o chão. Porque, gente, não agonia esse chão sujo, porque esse chão de porcelana, gente, um pinguinho é o suficiente para espalhar a casa toda. Ou, sabe, se a pessoa pisa assim em cima, por exemplo, fritou um ou pingou uma gordurinha no chão, a pessoa pisou ali e sai pisando pela casa. E você vê marcas por todo lugar. Então, esse chão aqui, gente, ele é muito bonito, mas dá um trabalho. E detalhe, nesse chão eu não consigo usar map daqueles do balde que você aperta com o pé assim, ele dá uma torcida. Não, gente, nesse chão ele só fica bom você usar o rodo, né, torcer o pano, daquele modo bem tradicional mesmo, sabe? Então, eu vou sair agora com vocês. Vamos lá lavar o carro. E na volta a gente dá uma organizada aqui em casa. E olha, se você é novo aqui no meu canal, se inscreva. Se você puder ajudar a gente a chegar aí a 600 mil inscritos aqui no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, nos grupos de WhatsApp. Eu fico muito agradecida por todo mundo que já faz isso. Muito obrigada, gente, de coração. Eu sei que tem muitas pessoas que sempre falam assim, Fábio, eu compartilhei o seu canal para todo mundo que eu conheço. Então, gente, muito, muito obrigada de coração. Olha, eu amo vocês, viu? Olha como tá sujo, gente. Tá bem sujo, né? Ó, muito, muito sujo. Lá de fora também, não sei se tá dando para vocês verem. Deixa eu te mostrar aqui para vocês, ó. Olha como tá sujo, gente. Não tá dando para ver muito bem, não. Acho que é por causa do reflexo do sol que tá atrapalhando. Olha aqui. Agora aqui tá dando para ver, né? Olha como tá sujo. Muito sujo, gente. Tá precisando mesmo de uma boa lavada. Olha aqui. Nossa senhora, vamos lá lavar. Cheguei aqui, onde vou lavar o carro. E olha, gente, lá tem todos os preços. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Olha só o vidro, como é que tá sujo. Olha lá, gente. Tem opções ali, ó. Começando a partir de R$18,99, R$23,99, R$28,99 e R$49,99. Eu vou pedir o de R$49,99 porque esse carro tá muito sujo. Nós viajamos com ele para o Orlando umas duas vezes. Então pegou muita chuva, barro. Tá muito sujo mesmo, tanto por dentro quanto por fora. Eu vou pegar aquele de R$50 lá. E aí, gente, eu vou pagar R$4 extra para poder pedir a eles para tirar os bug removal. Quando a gente tá viajando na estrada, na rodovia, tem aqueles bichinhos, aí eles batem no carro, gente, e fica sujo, né? Porque eles, pá, explode no carro. E aí você paga R$4 extra para poder pedir para eles removerem todas as manchinhas. E se não remove, gente, fica a mancha na tintura do carro para sempre. Depois não sai mais. Então eu vou pedir esse de R$49,00, adicionar mais R$4,00 para remover os bichinhos mortos no carro. E aí, então, esse é o preço mais caro, ó. R$50,00. Se o carro não tivesse muito sujo, eu podia pedir de boa, assim, o de R$23,00 ali, gente, ó. Sabe aquele de R$23,00? Me conte aqui nos comentários. Quanto que custa para fazer uma geral no carro aí no Brasil, gente? Eu não tenho noção de quanto que é. Me contem aí nos comentários, na cidade de vocês, quanto custa para dar uma geralzona. Porque eles vão dar uma geral, gente, ó, nesse de R$50,00 ali. Tem um monte de coisa na tabela. E aí, ó, o pessoal fica aqui esperando enquanto o carro está sendo lavado. Espera aqui, ó. E lá você vai buscar o carro quando ele já está pronto. Debaixo daquelas barraquinhas lá, que eles ficam pulindo, secando, direitinho, né? E o Almas está logo ali em frente. Só atravessou a rua, gente. O Almas está ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar o carro lavando aqui, porque eu acho que vai demorar um pouco, né? Porque olha o tanto de carro está aí na minha frente. E eu acho que eu vou dar um pulinho lá no Walmart para poder esperar, né? Enquanto eles lavam o carro. Mas depois eu vou ver quantos minutos que eles vão falar que vai demorar. Daí eu falo para vocês. Gente, olha aqui, Lu, que coisa mais fofinha. Tem um cachorrinho ali dentro do carrinho, gente. Pena que não deu para eu mostrar direito para vocês. Ela já entrou. Que pena. Ó, ele já está anotando ali os negócios desse carro. Próxima sou eu. Faço pagamento aqui. Ah, não, não faz pagamento, não. Você paga dentro ali, gente. Ali tem uma lojinha de conveniência. Vou mostrar para vocês. Tem um monte de coisa legal ali. Acho que aqui você escolhe o negócio que você quer e tal. Ele te dá o papel e você paga lá dentro. Agora vai chegar a minha vez. Agora eu chego o meu carro para frente. Ó. Aí, vou falar aqui qual que eu quero. Não sei se eu tenho que colocar mais para frente ou aqui. Vou esperar a mocinha ali me falar. Aí eu vou um pouquinho mais para frente. Gente, olha só. Dá para sentar aqui para ficar olhando eles limpando o carro lá, ó. Só que não tem espaço para eu sentar, não. Só tem três cadeiras, ó. Ai, cachorro lindo. E olha aqui a loja de conveniências que eu falei para vocês. Olha como é enorme. Eles vão demorar mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e meia para limpar meu carro, gente. Então é muito tempo. Eu acho que eu vou dar uma voltinha ali no Walmart, né? Que é só atravessar a rua. Mas antes vou mostrar para vocês o que tem aqui, ó. Muita coisa fofa, gente. Olha isso. Caneta. Olha essas canetas. Que lindas. Olha isso. Que lindas. Essa daqui, gente. De tulipa. Ai, que fofura. Olha aqui. De flamingo. De dinossauro. Olha aí, gente. Coçador de costas. Ó, para guardar cartão e colocar atrás no celular. R$6,99. Muitas coisas legais aqui, gente. Ó, dá para ficar passando tempo aqui, ó. Cheirinhos de coisa de carro aí, ó. Coisas de acessórios aqui, ó. Adesivos. Muitas coisas legais aqui, ó. De lembrancinha, ó. Com os nomes, ó. Débora, Cíntia. Tem roupas aqui também, gente. Olha isso. Tem uma salinha ali de espera. É... Bijuterias. Olha. Cadê o preço? Vamos ver o preço? R$23,99. Óculos de grau, óculos de sol. Muita, muita coisa. Tem um cantinho do café ali também. Muito, muito legal, né? E aí eu peguei. O cara me deu o papelzinho lá. E eu vim pagar aqui no caixa. Olha esses brincos. Que lindo, gente. Tá usando muito esses brincos, essas coisinhas coloridas, né? Olha. Nossa, amei esse aqui. Gente, a cara do verão. Não tem preço, não. Nossa, amei. Então é isso, gente. É aqui que faz o pagamento. E aqui vai lá pra fora. Gente, liberou uma cadeira. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eles limpando o carro lá fora. Olha. Olha lá. Meu carro, acho que é aquele ali, gente. Aquele que tá lá fora. Eu acho. Acho que é ele mesmo. Aí tem alguém limpando lá o carro branco. Tem esse aqui limpando esse daqui. Esse tá limpando esse. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá meio escuro. Não vai dar pra vocês verem direito, né? Olha lá. Estão ouvindo uma música. E é isso, gente. Agora vamos lá no Walmart. Passar o tempo. Agora são meio-dia e 17. Então eu vou voltar aqui. Uma e meia eu volto. Quase chegando aqui no Walmart. Eu dei uma volta, gente. Eu poderia ter ido por aqui, ó. Mas eu dei uma volta, porque eu passei ali na loja de videogame, na GameStop, pra ver se tinha Playstation 5. Não tem. Eles não têm nem noção de quando vai ter. Porque o Felipe vai fazer aniversário agora, dia 5 de setembro. E ele queria muito ganhar o Playstation 5, mas não tá encontrando pra comprar, gente. Não tá achando. Ele tem o Playstation 4, só que estragou. Do nada estragou. Tentamos ver se tinha conserto. Não tem conserto. E ele ficou as férias todinhas sem o videogame dele, porque tava estragado. Aí a gente ficou esperando pra poder dar agora no aniversário dele, que é dia 5 de setembro. Mas não está tendo Playstation em lugar nenhum. Playstation 5, gente. Que loucura, né? Olha que coxas mais lindas, gente. Olha isso. Olha o preço. E detalhe. Oito peças. Cama de casal. Tamanho regular. Tamanho queen. Olha isso, gente. Que loucura. Vem o edredom, que ele dá pra usar dos dois lados, ó. Vem duas capas de travesseiro. Um lençol de elástico. O lençol normal, né? E essa daqui de colocar aqui na barra da cama, ó. Sabe? Oito peças. R$ 34,96, gente. Nossa, esse aqui tá muito lindo. Todos estão lindos. Olha aquele ali, que você pode usar do lado Tiffany ou cinza. Esse aqui cinza, claro. Cinza escuro. E aí tem esses aqui, que são da cama king size. Cadê o preço? R$ 59, olha, gente. R$ 60,00. Mas olha quantas peças. Dez peças. Vem o edredom. Duas capas de travesseiro. Três almofadinhas. E o jogo de lençol, gente. Olha isso. Os dois lençóis e duas capas de travesseiro. O lençol de elástico normal, duas capas de travesseiro. Dez peças por R$ 60,00. Olha isso. Coisa mais linda, gente. R$ 8,96. Essa misteira. Olha que gracinha. Aí tem esse aqui, que é de fazer waffles. Que lindo. Olha só que lindo, gente. E tem de várias cores. Olha isso. Que lindeza. Amores, carro limpinho. Cheguei aqui para pegar o Nick na escola. Já estou aqui esperando ele. E, gente, eu fiz... Eu deixei o carro lá para lavar e fui no Amarty, né? Gravei um pouquinho aqui para vocês. E eu fiz uma live, gente, lá no meu Facebook, na minha página nova do Facebook. Fiz uma live lá, acho que deu quase uma hora ou mais. Só mostrando os itens de cozinha, panelas. Sabe? Todos esses utensílios de cozinha. Mostrei. Foi tão legal, gente. Sabe? Conversando lá com o pessoal que estava na live do Facebook. Se você estava na live do Facebook, muito obrigada pela sua companhia. Comenta aqui embaixo. Hashtag. Escreve aqui na tela para mim, Liane, por favor. Hashtag eu estava na live. Coloca aí que eu quero saber através dos comentários quem é que está me acompanhando lá na minha página nova do Facebook. Inclusive, se você ainda não me acompanha por lá, me acompanha. Que sempre que eu puder, eu vou estar fazendo lives lá no Facebook, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. É só você clicar no link que ele já vai te jogar para essa página lá no Facebook que está muito legal. Eu estou amando. E por lá ter poucos seguidores por enquanto, lá eu estou com 20 mil seguidores nessa página. Eu estou conseguindo nas lives, né? Porque a live não tem muita gente. Eu consigo lá dar mais atenção, poder ler mais comentários, mandar mais beijo para vocês. Então, assim, está sendo uma experiência muito, muito legal. Então, se você ainda não me segue lá na minha página nova do Facebook, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou colocar aqui o primeiro link da descrição, porque assim facilita para vocês, tá bom? Peguei o Nick. Dá oi, filho. Oi, oi. Esse lago é lindo, hein? Saindo aqui da escola do Nick. As crianças aí que vão a pé para casa. Tem um condomínio que mora aqui do... Hum, tem um condomínio que mora. Tem alguns condomínios aqui do lado, gente. E aí vai uma turminha a pé, ó. Olha o tempo como está fechado. Vai cair um toro, hein? E aí vai. Vamos lá. Vamos lá. Três horas, né? 2h59 vai dar três horas da tarde. E o Nick hoje vai trabalhar quatro horas da tarde. Então eu corri lá pra casa pra deixar ele. E aí ele poder descansar um pouquinho, se arrumar, comer. Né, ó. Porque aí eu fico aqui esse tempo esperando os meninos enquanto ele vai se arrumando e descansando pra eu poder levar ele depois pro trabalho. Que hoje ele vai pegar às quatro da tarde. E aí, gente, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês antes das crianças chegarem. Como que o carro ficou limpinho, gente. Olha. Capricharam. Eu não mostrei pra vocês os detalhes, como tava sujinho, né? Mas olha só. Eles passam produto que fica brilhando, gente. Olha que maravilha. Ali atrás também, ó. Tudo limpinho. Vocês lembram como é que tava sujo, né? Tudo brilhando, gente. Olha. Eu até pedi pra que eles passassem pouco desse produto aqui, desse óleo. Mas olha aqui, gente. Como que tá brilhando. Acho que eles passaram um pouquinho demais. Olha aqui. Tá vendo? Próxima vez eu vou pedir pra eles talvez nem passarem. Porque me dá uma gasturinha, sabe? Tipo, não é um produto que você pega e fica com a mão oleosa nem nada. Mas me dá uma certa gastura esse produto, assim. Sabe, gente? Então, próxima vez eu vou pedir pra eles diminuírem um pouquinho, sabe? Vamos ver aqui atrás. Porque, gente, choveu, né? Ó, já sujou já, aí, ó. Já sujou um pouquinho. Mas tudo bem. O importante é que tá limpo também por dentro. Não tem como não sujar, né, gente? Mas é isso. Tá limpinho. Gastei lá 60... Deu 60 e poucos dólares contando com o imposto. Gente, eu acho que eu vou até finalizando esse vídeo. Agora, porque senão vai ficar muito longo se eu for dar continuidade agora, né? Como eu mostrei pra vocês aí como que é pra lavar o carro lá naquele lugar que eu fui. Ficou muito... Vai ficar muito grande se eu continuar gravando. Então, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E já vou começar outro vlog, né? Mostrando pra vocês as minhas visitas chegando. Acho que a gente vai assar uma carninha pra eles hoje também. Fazer um churrasquinho. Então, eu vou tá mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o comentário aqui embaixo. Comentando aí quanto é mais ou menos que vocês pagam pra dar geral no carro de vocês aí na cidade que você mora, tá bom? E... Quer mais que eu pedi pra vocês deixarem comentários? Se você assistiu a live lá no Facebook, deixa aí também, hashtag, eu estava na live. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês nos comentários, gente. Muito obrigada mesmo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz com cada mensagem de carinho de vocês. Muito obrigada que Deus possa retribuir, abençoar muito a vida de vocês, proteger, guardar vocês e toda a família de vocês, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!